Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que ainda não conhecem o PADES, a sigla quer dizer Programa de Acolhimento da Doutrina Espírita. Nas salas de aula, nós temos o costume de sentar sempre em círculo para que não haja nenhum tipo de ideia de que nós temos ali um professor e alunos, não é realmente essa ideia. Todos nós aprendemos nós mesmos. Nós colocamos temas sempre da atualidade, ouvimos colocações, pontos de vista, e nós vamos trabalhando tudo isso à luz da doutrina espírita. Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. E para iniciarmos sempre, nós temos esse costume, embora o Espiritismo não tenha rituais, não tenha dogmas, mas nós temos esse costume de sempre, ao iniciar os nossos encontros, fazer uma oração. E nesse momento eu gostaria que todos aqueles que já estão presentes aqui conosco, elevassem o pensamento a Jesus, para pedir a Ele, nosso querido amigo, nosso querido mestre, nosso irmão mais velho, que nesse momento que utilizamos essa ferramenta maravilhosa, essa ferramenta eletrônica, possa nos dar algo mais, possa nos permitir essa identidade de corações, mesmo à distância, nos possibilitando sentir um só, nos trazendo essa ideia de família universal, esse sentimento maravilhoso de sermos irmãos, e por isso lhe agradecemos, querido amigo Jesus, que tenhamos uma noite de inspirações, de boas palavras, de boas oitivas, de bons sentimentos, e que possamos nos ajudar a todos que estamos aqui. Muito obrigado mesmo, querido Jesus, muito obrigado pela tua presença no coração de cada um de nós, e assim nos permite iniciar esse encontro dessa noite, dando graças a você, querido Jesus, dando graças a Deus. Assim seja. Convido vocês que estão com o Evangelho, aqueles que não estiverem para pegar, vamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, o item 6. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis, por saber aonde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não seifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquestais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu com um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha. Quanto maior cuidado, não terás em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tem desnecessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Nós escolhemos esse tema que acho que nunca foi tão atual. Onde está Deus? Nesse meio de tumulto, nesses dias em que estamos experienciando tantas situações adversas, tanto medo, tantos questionamentos, é o fim do mundo, é o começo dos novos dias, é a nova era. São tantas perguntas que acabam assolando a todos nós que é necessário refletirmos o que esse Evangelho vem nos trazer. Nosso Deus, que é o nosso Pai querido, ele traz para nós a perfeição. Nós sabemos que Deus é perfeito. Se assim não fosse, esse universo nem existiria. E agora, quando vivenciamos essas situações em que nos colocam em risco, que trazem tantas mensagens que parecem ser ruins, nós somos questionados e somos instigados a presenciarmos a fé viva, a fé ativa, a nossa fé raciocinada. Nós que nos denominamos espíritas, estamos tendo agora a grande necessidade de fazer essa prova. Falamos tanto no mundo de provas e expiações, que vai haver uma regeneração, que o mundo vai se transformar, é chegada a hora. E agora, vivenciamos tantas pessoas com medo, com pânico. E é isso que nós queremos aqui, por meio desse Evangelho, refletir. A mensagem de Jesus para nós é desse Pai amoroso, esse Pai que se dedica, que nos dá tudo o que é necessário. A humanidade tem caminhado para um lado tão materialista, para um lado onde sentimentos não são ditos, muitas vezes nem sentidos. A palavra, ela prega, ela proclama, mas o exemplo é que faz a diferença na vida de todos nós. Neste momento, a reflexão que trazemos a vocês é de que aonde está o vosso coração? Aonde está as suas necessidades? Vamos aproveitar esse momento para sentirmos durante esse tempo em que estamos isolados, em que muitos até estão trabalhando, vamos vivenciar realmente esse amor de Deus, amando não somente a nós, mas a todas as criaturas, a tudo que nós temos, vamos ser gratos, que possamos usar esses momentos que estamos quietos, que muitas vezes sentimos uma destemperança, sentimentos menores, procure se acalmar, faça uma prece, se coloque nesse colo desse Pai amoroso, desse Pai que tanto nos ama e fale com Ele, fale com Deus, Ele escuta você, Ele escuta a nós todos, é um momento talvez de vivenciarmos o belo e não ficar somente com notícias que são ruins, de devastamento, que a coisa está muito feia, está muito ruim, vai cansando, isso acaba trazendo tanto sentimento de pessimismo para nós que nós não conseguimos ter a fé e ela precisa ser vivenciada, procure no tempo que você não está fazendo praticamente muita coisa, senta com seus filhos, mostre fotos para eles, fotos de momentos especiais, mostre fotos do nascimento dele, faça com ele conversas que tragam esse sentimento de família, de unicidade, de comunhão, isso é importante nós estarmos resgatando nesse momento em que nós estamos vivendo, experienciar coisas positivas, acreditar que tudo isso vai passar e nós vamos ser muito melhores do que somos hoje, esse é o convite, a espiritualidade tem nos dito há muito tempo que as comoções são necessárias, pois nós já evoluímos muito em todo o progresso físico, tantas coisas grandiosas o homem foi capaz de construir, a ciência tão evoluída como nós já temos e agora com uma evolução ainda mais expressa, muito mais rápida, só que o dever moral nos chama, esse momento em que estamos aqui sozinhos às vezes ou então em família nós devemos pensar aonde está o nosso coração e coloque dentro do seu coração esse amor fraterno, essa necessidade de não ficar falando nem professando coisas que não vão ser construtivas, nós precisamos nos apoiar agora em pensamentos positivos, nós precisamos acreditar que as coisas estão acontecendo conforme a vontade de Deus e que cada um de nós estamos experienciando as provas necessárias, alguns necessitam além de provas expiações, precisam realmente de resgates maiores, precisam de sentimentos que sejam trocados, livre-se do egoísmo, do orgulho, eu sei que isso não é fácil, é um teste diário para todos nós, aqui nós estamos testando, estamos conversando, passando muita experiência, muitos questionamentos, mas vamos procurar ver esse lado positivo, isso vai fazer com que nós tenhamos fé, esperança e uma grande perspectiva de dias melhores. Isso mesmo, muito bonito, ainda está falando para esse treinamento da mente da gente para buscar coisas boas, mostramos fotos às crianças, coisas que talvez elas não estejam nem muito acostumadas mais, mas também aos pais, uns aos outros, quantos momentos bonitos nós podemos lembrar da nossa vida, isso não significa simplesmente uma fuga para a mente, mas uma forma de nós afirmarmos a felicidade que já nos visitou tantas vezes, que já nos deixou tanto tranquilos, quantas vezes foram assim, e agora é um momento como Enô disse que nós somos chamados a bem mais do que acreditar. Acreditar em Deus nesse momento significa vacilar, significa ter dúvida do que está acontecendo, significa nos perguntarmos onde está Deus agora nesse momento, onde se espalha algo tão grave, onde tantos sofrem, onde tantos são ameaçados de morte, sem que nós consigamos lidar com essa situação. parece muitas vezes, isso já aconteceu quantas vezes no nosso planeta, numa dessas vezes que aconteceu, foi gerado há muitos anos atrás dentro de uma história muito bonita que era contada como origem do povo sufi, que deu origem ao povo persa, uma história de Nasruddin, Nasruddin contra a peste, e assim se desenrola uma história que eu vou contar mais ou menos assim, e a peste a caminho de Bagdá, quando encontrou Nasruddin. Ele perguntou-lhe, onde vais? A peste respondeu-lhe, Bagdá, matar 10 mil pessoas. Depois de um tempo, a peste voltou a encontrar-se com Nasruddin. Muito zangado, aquele mular, disse a peste, mentiu para mim. Disseste que mataria 10 mil pessoas, e mataste 100 mil. e a peste lhe respondeu, eu não menti, matei 10 mil, o resto morreu de medo. Eis o momento em que nós somos chamados para lidar com algo que até então aparentemente nós não conhecíamos. Tantas outras pestes já cometeu o nosso planeta, tantas formas de sofrer já cometeu o nosso planeta, desde as guerras invisíveis, como as guerras com os micro-organismos, até as guerras mesmo, as guerras de bombas, as guerras de canhões, de armas. E todas elas nós somos chamados a nos perguntar no que nós acreditamos. Nós acreditamos no bem, no bom, no belo, ou nós deixamos a nossa mente vacilar no medo do que vai acontecer. Acreditar em Deus ainda é pouco, porque acreditar em Deus ainda significa vacilar. É mais do que isso. Deus nos chama a fé. É mais do que acreditar, é entrega. É no momento que nós podemos nos entregar a Ele e deixar a Ele a condução das nossas vidas. Nós temos nessa história aqueles que morreram de medo. O que faltou aos que morreram de medo? Encontrar na vida deles o suporte necessário para entender que a vida não lhes pertence. Encontrar em algo maior, seja encontrar em Deus, seja encontrar em Malmé, seja encontrar em Buda, em Vishnu, em Krishna, em Javé, isso não importa, na força maior do universo, encontrar esse acalento, encontrar essa força que renova sem nós sabermos de onde ela vem, muito menos do porquê ela existe. E nos leva, crendo simplesmente, a nos perguntar onde está Deus agora? Onde Ele sempre esteve? Ele está no silêncio do seu interior, aguardando momentos de intimidade simples que você queira dar a Ele. É esse Deus vivo que está dentro de nós, apresentado por Jesus como um Pai amoroso, esperando com que nós o busquemos, para que Ele nos dê tudo aquilo que nós precisamos, independente que nós venhamos a dizer adeus daquilo que queremos, Ele já sabe, Ele já sabe de onde vemos, para onde vamos, Ele sabe de tudo que está acontecendo, sabe da existência do vírus, mas também sabe da capacidade humana de suplantar isso como suplantando tantas coisas na vida, da capacidade humana nesse tempo que é tão evoluída pelas ciências, na mão dos cientistas, nas mãos dos médicos que curam, na mão dos químicos que elaboram os medicamentos, na mão dos nossos governantes que nos conduzem, que nos dirigem à melhor forma de se comportar, de não se contaminar. nesse momento em que se fala da produção do alimento, que se fala da produção de todos os bens necessários à nossa vida, que nos faz estar em casa, experimentando em todas essas situações o básico, o básico de se alimentar, o básico de ter uma energia elétrica, o básico de ter água, o básico de ter um medicamento, o hospital, a entrega da comida, mas o básico de olharmos nos olhos uns dos outros, deixarmos os eletrônicos de lado e conversar, perguntar como está você realmente com o interesse de saber, relembrar momentos maravilhosos da vida, momentos únicos, contar histórias, às vezes jogar um baralho, assistir um filme juntos. Há quanto tempo essa vida moderna nos tem jogado para algo diferente, para a experiência de simplesmente nós mesmos nesse silêncio interior em que não procuramos a Deus, mas que experimentamos a solidão. Não é só para aqueles que moram sozinhos, mas para nós que podemos, rodeado de familiares, rodeado de colegas de trabalho, rodeado de amigos, ainda nos sentimos só. É a falta da presença desse Deus, não porque ele aí não está, mas porque nós não o percebemos. E ele também não se agiganta para tomar a nossa frente e nos mostrar que ele está ali. Ele aguarda com que nós o busquemos nessa intimidade, com humildade que nós podemos exercitar para pedir a ele, me acolhe, querido mestre, querido pai, me acolhe, me alivia, me mostra o caminho que eu devo seguir. nesse silêncio interior, encontrando a Deus, significa jamais se sentir só outra vez. Significa encontrar nele o reforço, a recarga da energia, a paz que nós buscamos. É um exercício de procurarmos a Deus nas coisas mais simples da vida, encontrarmos a Deus no contato nesse momento com a família, nas coisas básicas da vida, se sentir acompanhados nesse momento por tantos que nos amam. É o que acreditamos no Espiritismo, essa nuvem de testemunhas que nos cercam, como diz Kardec, e que nos querem tão bem. Talvez a nossa mente se volte para o pensamento do ruim, do mal, do que pesa, do que machuca, mas nós podemos voltar a nossa mente nesse momento para o bom sentimento, para aqueles que nos amam, para essa nuvem de testemunhas que nesse momento de prova e para alguns prova mais expiação. Procuram aliviar os nossos sofrimentos, procuram aliviar a nossa solidão, se mostrar presentes desde que nós queiramos. E esse é o convite que nós podemos fazer nesse momento, confiar em Deus, confie em Deus, mais do que acredite em Deus, se entregue a Ele. Deixe que Ele guie o seu destino. Entenda que o controle da vida por nós mesmos é só uma ilusão, só Deus controla tudo. Então, se entregue a Ele nesse momento, deixe que Ele estabeleça o seu destino, que só a Ele pertence. E eu separei para a gente ler uma mensagem da Meimei. Acho Meimei muito doce e um espírito que sempre nos traz bons sentimentos. A mensagem chama Confia Sempre. E ela começa falando Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Então, nós somos chamados nesse momento para a gente crer. E além de crer, agirmos. Não deixa com que o medo paralise você. Não deixe com que o medo roube a sua esperança. Lembre-se que nós somos ser divino. Nós temos essa centelha do amor do Pai. E isso nós temos que acreditar. E ela ainda traz esforça-te no bem. Espera com paciência. Talvez é uma das coisas que deu essa parada toda para a gente lembrar que isso existe. Tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade. Nós todos os dias acordávamos numa correria doida de que o dia passava e que a gente não via e que estava todo mundo indo muito rápido. Pronto, Deus ajudou, deu uma parada necessária, uma paradinha para a gente refletir. Nós começamos a olhar o lar como o nosso conforto, como o nosso refúgio, como a nossa proteção. E isso é um lar. O lar não é uma casa, o lar não é os seus móveis, o lar é o amor que envolve, que abraça essa família. E aí ela continua. Tudo passa E tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Emmanuel sempre fala que tudo aquilo que é bom você vai levar para a eternidade e que o mal é passageiro. Que possamos recordar isso, o mal vai passar, mas tudo aquilo que a gente plantar de bem, de bons pensamentos, de bons sentimentos, nós vamos escolher. E ela continua. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Gente, isso é um puxão de orelha. A gente olhar e falar, tô com desesperança, não tô crendo em nada, para de assistir um pouco televisão, porque tem hora que a mente da gente fica uma tormenta. Procura, leia isso, procura essa mensagem, leia ela, reflita. Nós temos que perseverar na fé, lembrem-se disso, a fé ela é ativa, ela é de formação de atos, ela é de mudança de comportamento e é isso que nós estamos sendo chamados. E ela continua, eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Ela não tá falando aqui, reclama, chora, fica deitado o dia inteiro, não é isso, luta, luta, pega as suas ferramentas, pega a sua força, a sua perseverança, a resiliência que é necessária agora e vai servir a Deus, ajude as pessoas, se você tem condições, vai doar, vai doar dinheiro, vai doar amor, vai doar carinho, vai ligar pra uma pessoa que você não fala há muito tempo, procura, assim, reaproximar das pessoas, nós somos feitos pelos nossos atos e a gente sempre fala, o que nós plantamos é o que nós vamos escolher e nós estamos colhendo, o planeta Terra tá colhendo, é um momento decisivo, é um momento de transformação, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite, hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte, não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia, olha que maravilha, amanhã vai ser outro dia, Chico falava sempre, hoje eu levantei mais um dia, que nós possamos agradecer todos os dias por nós estarmos vivos, por termos saúde, por termos família, por termos um lar, olha o que a boca de muitas pessoas, às vezes, por influências negativas, tem professado, que a coisa tá ruim, não tá, quando nós afirmamos isso, nós estamos na descrença de que Deus é perfeito, de que Deus é a inteligência suprema, de que Deus está cuidando de nós, que nós possamos reviver isso, procure ser grato pelo que estamos vivendo, já pensaram, nós estamos vivenciando uma maior experiência de todos os tempos, olha que, tá doendo, obviamente, nós temos uma crise econômica que vai perdurar durante anos, mas são oportunidades de nós nos reinventarmos, são oportunidades de oferirmos nossos valores, o que que importa, o dinheiro vai ficar curto? Vai, o dinheiro vai ficar curto? Com certeza, mas, a vontade de vencer, a vontade de sermos melhor, a vontade de progredir, também, vai ficar muito maior, nós somos chamados a exercitarmos e a vivenciarmos as palavras de Jesus. Então, nesse momento, eu acredito que essa iniciativa nossa de fazer uma live, quem nos conhece sabe que nós somos mais, um pouquinho mais reservados, mas, foi um convite que nós aceitamos e abraçamos calorosamente, que é uma forma da gente poder estar com tanta gente que nós amamos, tantas pessoas que dividem conosco um trabalho maravilhoso. A comunhão, ela faz parte da nossa vida e da vida de muitos que aqui estão. E essa espiritualidade, gente, que acompanha, ela dá esses insights, ela traz pra gente, mexe o corpo, cria novas situações. E o PADES, que é esse programa de acolhimento, olha que nome lindo, é um acolhimento que nós procuramos dar, ele traz essa perspectiva de que nós possamos conversar, de que nós possamos trazer temas que são atuais. Então, a gente faz um convite pra quem não se inscreveu, que se inscreva, que curta, que dê sua opinião, deixa mensagem pra gente de qual tema que vocês gostariam que nós falássemos, que nós pudéssemos estar montando as próximas lives, que vocês tenham as sugestões do que seria bacana. e isso é uma iniciativa que a comunhão tem feito, é uma forma de nós estarmos juntos e eu acho que realmente hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, a internet, ela liga as pessoas e nós podemos com certeza, com a ajuda, com o auxílio da espiritualidade, estarmos criando cada vez coisas mais legais, situações em que nós vamos aprendendo a nos refazer e isso é uma forma de estarmos juntos, de estarmos pertos e de estarmos conversando sobre os ensinamentos de Jesus. Muito bem. Na leitura que nós fizemos hoje do Evangelho, nós estamos defrontando com aquele tema, onde está o teu coração? Onde está a tua riqueza? Aí está o teu coração. No momento em que nós vivemos, talvez nos dê a ideia de que nós estamos perdendo a riqueza, mas basta uma visita no tema riqueza, na origem da palavra riqueza, na forma de enxergar a riqueza. Chico, numa oportunidade, teve condições de dizer a um dos homens mais ricos desse país. Cuidado, meu irmão. Pode ser um dia que aconteça de você ficar tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que você vai ter é dinheiro. Isso nos leva a questionar se nesse momento nós realmente estamos perdendo riqueza, porque a nossa mente está presa ao fato de que ser rico é ter. É ter dinheiro, é ter saúde, é ter família, é ter beleza, é ter juventude, é ter amigos, é ter tantas coisas. Mas, na verdade, a ideia da riqueza nós podemos medir de outra forma. Conto uma historinha pequena de que uma mulher muito bonita na sua BMW naturalmente passava por um determinado lugar e essa mulher sempre via um carroceiro puxando a sua própria carroça e ela se incomodava com aquela situação. Um dia ela não se contendo parou logo à frente do carroceiro voltou e disse a ele puxa vida eu passo todos os dias aqui nesse horário e eu vejo o senhor puxando a sua carroça. Eu sinto uma dor tão grande o senhor deve ser uma pessoa muito infeliz não é? Ele fala assim não dona eu não sou infeliz. Olha eu vou dizer a senhora eu moro aqui em cima no morro todos os dias cinco horas da manhã eu pego a minha carroça saio pra catar papelão latinha quando dá quatro horas da tarde eu estou entregando esse material vendo lá faço meus quarenta cinquenta reais volto pra casa cinco horas da tarde eu moro num cômodo pequenininho disse a senhora onde mora eu minha esposa e meus seis filhos nós chegamos comemos o que eu trabalhei no dia conversamos e dormimos todos juntinhos e eu digo a senhora eu sou tão saudável que eu não preciso nem de um animal pra poder puxar essa carroça e de vez em quando para uma moça bonita com uma senhora aqui pra conversar comigo então dona eu não sou infeliz isso nos traz um pensamento diferente sobre a riqueza porque a riqueza não é medida pelo que nós temos mas pelo que nos falta quanto mais nos falta mais pobre nós somos se nós pudermos olhar hoje pra saúde nós poderemos dizer que riqueza é ter saúde ou nós podemos dizer que riqueza é não lhe faltar a saúde tudo depende do ponto de vista o tempo nos traz o desgaste do corpo e não quer dizer que por isso nós nos rebelamos contra a saúde o dinheiro a família talvez não seja exatamente a família que nós gostaríamos que fosse mas é a família que nós temos o que nos falta nos falta amor nos falta o que mais no momento em que nós precisamos de menos a riqueza nos assoma gente seu Reinaldo tá colocando aqui achei bem bacana seu Reinaldo querido falando que pra gente lembrar das palavras de Jesus amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu espírito então é importante tudo isso que nós estamos conversando pra gente ser gente nós não somos perfeitos todos nós passamos nesse início dessa dessa crise toda por vários sentimentos primeiro por sentimento de revolta depois nós passamos por sentimento de medo mesmo depois a gente passa meu Deus eu tô ficando louco é pra sair não é pra sair fica entra sai não ó lava a mão limpa o pé olha que bacana gente tinha gente que não lavava a mão como é que a gente pode pra um mundo de regeneração sem lavar a mão e isso eram coisas que nós precisávamos aprender são sentimentos simples mas sentimentos mais puros são preocupações que nós estamos tendo um com os outros que nós às vezes não estávamos tendo e quando nós pensamos em amar a Deus de todo o nosso coração então a gente tem que sentir Deus de toda a nossa alma então nós vamos lá na nossa consciência buscar esse amor divino e quando nós entendemos isso nós nos amamos e quando nós nos amamos nós vamos também conseguir amar o nosso próximo vocês veem quanta piadinha que está saindo na internet que depois que terminar essa quarentena como é que vão estar as famílias eu acredito que ela vai estar melhor vai estar mais unida vai estar mais alegre vai estar mais destemida vai estar confiando mais um no outro e isso que eu acho que Deus quer que nós aprendamos a nos confiar o ensinamento que nós estamos tendo ele é tão grande de uma mudança moral que não é pra um povo é pra humanidade toda e isso nós sentimos a presença de Deus Deus não é aquele que faz barulho não é aquele que tira tudo do lugar Deus é aquele que dá a certeza que hoje está noite amanhã vai estar dia Deus é aquele que nos traz a sensação sempre de acolhimento de afago aquela situação quando nós estamos com o coração pulsando tremendo para respira lembra de Deus não há nenhuma notícia que seja passada por qualquer canal televisivo por qualquer emissora por qualquer whatsapp que seja maior do que a mensagem de Deus nesse momento de que nós temos que nos unir nós temos que acreditar e confiar na promessa de Deus que o mundo será melhor e vai ser porque nós estamos fazendo parte desse processo de mudança e trabalhando para isso procura ver o que você anda fazendo aonde que estão seus pensamentos muda a vibe gente muda muda sai um pouco disso ah isso que está certo fulano que está errado não para de entrar em embates que não levam a nada eu vou fazer uma brincadeira aqui com o rabbit que vocês vão entender eu gosto de café eu amo café adoro café Herbert também gosta mas a gente usualmente usa a máquina mas se eu for fazer um café eu vou fazer de um jeito vou perguntar como é que você faz seu café Herbert tirando a máquina que a gente usa né é eu faria um café tradicionalmente esquentando a água passando pelo pó que já está no coador para depois acrescentar aí um açúcar ou um adoçante é eita aí eu já vou fazer diferente gente eu vou pegar fazer a água deixar fervendo botar o pó dar uma mexidinha no pó e vou depois colocar um pouquinho do açuquinha se quiser um açucarado mas isso é um absurdo não vai dar café vai dar café o meu café vai ser melhor do que o seu mas o meu é melhor do que o seu não o meu é melhor do que o seu não você não pode botar o pó de café na água entenderam é isso que está acontecendo qual é o jeito certo de fazer café é o meu ou é o dele ou é o seu não tem o jeito certo vai dar café e isso às vezes é que está machucando muita gente entrando em discussões desnecessárias nós precisamos entrar em discussões que nos elevem que tragam para nós bons sentimentos se todos nós nesse momento de dificuldade irradiássemos pensamentos positivos o pensamento de cuidar um do outro de ajudar de ser melhor vir uma notícia ruim vai lá faz uma prece pede para Deus pede para Deus porque se todos nós pedíssemos para Deus Deus vamos lá nós estamos entendendo que nós precisamos passar por isso nos ajuda nos ajuda a melhorar me ajuda a melhorar nisso que eu sei que realmente eu piso na bola me ajuda a melhorar naquilo então se todos nós ao invés de ficar vibrando essa negatividade que está aí no ar eu acredito que a espiritualidade está sofrendo bastante para limpar toda essa energia fluídica negativa vamos ajudar vamos fazer o contrário vamos plantar bons sentimentos para a gente colher grandes frutos então focamos a nossa cabeça de novo na riqueza se a riqueza está baseada naquilo que nos falta ou seja quanto menos nos falta maior a nossa riqueza então que não nos falte Deus não nos falte Deus nesse momento ele nunca nos faltou nem nunca nos faltará quando nós fomos criados nós ganhamos desse pai amoroso um presente maravilhoso que é um plano de saúde um plano de saúde que diz o seguinte você nunca vai morrer jamais você vai morrer então do que temos medo agora? na condução de Deus? porque não o percebemos quer dizer que ele não está à frente de tudo e de todos? claro que sim então nesse momento confiamos a Deus a nossa vida a vida daqueles que amamos dos nossos familiares a vida do nosso emprego a vida das nossas coisas a vida da nossa saúde do nosso bem-estar mental do nosso bem-estar físico confiamos em Deus tudo isso agora entregamos a Deus para que jamais Deus nos falte nesse momento aí está o nosso coração então acredito a Cris também está falando em vez de lutar contra a escuridão acenda a luz vamos acender a luz mas a nossa luz é com as nossas atitudes se você está aí pensando só bobagem só besteira é falta de fé acredita Deus está ensinando e fazendo nós a vivenciarmos o que nós necessitamos nesse momento vamos acender a nossa luz a luz do amor a luz da paz a luz da boa vontade vamos melhorar isso exatamente então proponho a vocês que nesse momento nós possamos fazer uma experiência de Deus nós estamos dizendo que Deus está no íntimo de cada um de nós nesse silêncio interior então eu convido a todos os amigos que estão conosco agora se quiserem fechar os olhos e possamos nesse momento visitar o nosso silêncio interior deixando com que a mente se acalme cada vez mais e mais que se expandam as percepções a audição o olfato nos sentimos maiores nesse silêncio interior e é nesse momento que nos permitimos novamente nos sentir crianças outra vez a criança de três anos de idade com toda a esperança pela frente com tudo que há de belo levantamos os braços e pedimos ao Pai que nos pegue no colo deixe que esse Pai amoroso te segure te levante te encontre no peito um abraço o beijo o afago nos cabelos se sinta querido amado protegido se sinta em paz renovando as energias se sentindo muito querido pelo abraço desse Pai amoroso se entregue a Ele entregue a Sua vida a Sua família sinta-se um só com Ele e nesse momento elevamos graças a Ti meu Pai amado muito obrigado pela vida muito obrigado pela paz muito obrigado por conduzir as nossas vidas graças a Deus e muito obrigado a todos e até a nossa próxima live muito obrigada gente até a próxima quem quiser manda tema aí pra gente escolher pra gente se trocar ideia figurinha aí vamos conversando e é um prazer enorme estar com todos torcendo pra gente voltar também pra sala de aula o quanto antes que é um alimento nosso mas por enquanto vamos alimentando aqui vamos nos alimentando na nossa união os grupos mediúnicos que estão todos se comunicando através das salas de Zoom e de outros programas que tem então é muito legal ver como que o bem quando ele existe ele se propaga então que o bem propague sempre pra cada pessoa em cada lar que todos vocês que estão aqui conosco possam levar essa mensagem de otimismo de amor de esperança e que essa espiritualidade que está aqui conosco que abençoe a cada um de nós e que nós somos eternamente gratos a todos os espíritos amigos que estão nesse momento nos envolvendo de boas energias que estão harmonizando os nossos corações com essa necessidade da nossa mudança graças sempre um beijo a todos grandes no coração fiquem com Deus e acreditem sempre que nós vamos conseguir sermos melhor e venceremos tudo isso e adquirindo um novo costume um costume da modernidade se inscreva se inscreva deixa seu like e vamos lá pra próxima gente e vamos dar visibilidade ao Pai a todos a todos muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima boa noite tchau 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 tchau